Viva São João! Viva! Hoje é dia de São João, São João Batista, que batizou Jesus. Viva São João! Viva! Amados, eu coloquei o chapéu porque é festa junina, né? Então, assim, é muito importante, né? E hoje, dia de São João, 24 de junho, nós vamos fazer essa simpatia maravilhosa que é lavar a cabeça. Lavar a cabeça, lavar a cabeça, lavar a cabeça, lavar a cabeça, certo? Lavar a cabeça e pedir. Assim como São João Batista pediu, né? Intercedeu, vamos dizer assim, né? Foi capaz, né? De batizar Jesus, né? Imagina só, hein? São João Batista batizou Jesus. Então, nós vamos pedir que São João Batista também batize a gente. É! Lavar a nossa cabeça e pedir São João Batista para lavar todos os nossos pensamentos negativos, para lavar tudo que não precisa, tudo que não nos faz bem. Pedir São João Batista para retirar todas as maldades, todas as perseguições, todos os pensamentos malévolos, toda a sintonia com energias contrárias ao bem. Pedir São João Batista para nos proteger. Então, a simpatia é lavar a sua cabeça, pedindo a São João Batista para que possa lavar tudo. Tudo, 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 tudo. Purificando, abençoando, protegendo. E lógico, né, gente? Viva São João Batista! Viva! É muito importante saudar. É muito importante, se você tem fé também, levantar a bandeira de São João Batista. Até soltar um foguete, se for possível, né? Lógico, com todo cuidado. Uhum. Né? Porque é proibido os bichinhos, os gatinhos têm medo, né? Mas você faz um estala. É fantasminha de criancinha, né? E você pode estalar em homenagem a São João Batista. Faça, amados, vocês vão ver a diferença. Uhum. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Tchau.